E aí 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 Olha só o que o cara tem de estranho Aqui E aí 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 Tchau. Tchau. Não estou muito bom mais fazer essas coisas não, viu? Está errando demais. Vem aqui. é rapaz quando eu trabalhava com isso na rua eu não tinha ferramentas tão boas eu não tinha ferramentas eu não tinha ferramentas eu não tinha ferramentas eu não tinha ferramentas Vamos colocar a placa Zero Delay Esse aqui é um Protó... Protótipo... Protótipo... Acho que é protótipo né Essa aqui É a minha plaquinha zero delay Cara, o controle original Do Playstation 1 Um dos primeiros controles que eu comprei No lançamento Até hoje eu tenho ele Não é DualShock É aquele controle comum Só tem uma toa Eu vou pôr ele aqui Vou mudar o ângulo Da câmera aqui porque é me acasoado Você dizer desse jeito, cheio de luz Aí bate um vento e errou tudo no chão Onde o cara faz as pizzas Tudo que você quiser fixar Fique assim com madeira E aqui o martinho E aqui o martinho aqui e acima e o carinho tem sol e eu vou soldar isso aí agora E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?